O Superior Tribunal de Justiça fixa a indenização de R$ 600 mil para a família de mãe que faleceu por hemorragia pós-parto. A indenização por danos morais foi estabelecida pela terceira turma após a mulher falecer devido à imperícia médica no pós-parto cesariano e deve ser paga de forma solidária pelo médico, pelo hospital e pela operadora do plano de saúde. De acordo com o processo, o falecimento da paciente foi causado por falta de vigilância em suas condições pós-operatórias, porque ela teve sangramento intrauterino, mas a intervenção médica ocorreu quando seu estado de saúde já era crítico. Após a condenação de segundo gravo, a operadora de saúde interpôs recurso especial e alegou que não seria possível verificar qualquer conduta de sua parte que pudesse causar o dano sofrido pela família e questionou também o valor de indenização, por considerar desproporcional. Por unanimidade, a terceira turma rejeitou o pedido da operadora para o reconhecimento da irresponsabilidade pelo óbito. Mas o colegiado reformou o acórdão de segundo grau em relação à indenização anteriormente fixada em 400 salários mínimos para cada membro da família, sendo eles o viúvo e os filhos. O relator no STJ, ministro Moura Ribeiro, destacou jurisprudência da corte no sentido de que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falhas ou erros na prestação de serviços por estabelecimento ou médico conveniado. Quanto ao valor da indenização, o ministro ressaltou que, por não existirem valores ou critérios legais para a quantificação do dano moral, o STJ tem entendido que o valor da reparação deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falha sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima. Assim, o valor total de R$ 600 mil, cuja atualização monetária e juros devem elevar o montante para mais de R$ 1,5 milhão, se mostra razoável, incapaz de gerar o enriquecimento indevido da parte lesada e suficiente para punir os demandados pela conduta reprovável.